Bom, divisão de Guaraipo. Vamos dar uma olhada na força da colônia. Tá bonita a colônia. Provavelmente eu vou ter que colocar um disco de cria aqui. Vamos lá pegar um disco. A rainha sempre está fazendo postura aqui. Aqui em cima e aqui embaixo tem o disco de cria maduro. A Guaraipo ela sempre faz isso. É um comportamento único dela. Desconheço outra espécie que faça isso. Então as divisões até o momento são destacando e retirando o disco por baixo. Então vamos fazer. Vamos destacar aqui embaixo. Olha, bastante abelha. Vamos tirar esse potinho daqui. Deixar aqui no canto. E a gente vai procurar o disco de cria madura aqui. Olha. Olha só. Cria madura. Discos claros. Vamos pegar pelo menos uns dois discos. Bom, acabou vindo toda a cria. Bom, não tem muito disco aqui. Então, como eu não quero estressar essa abelha, eu vou pegar disco de outra colônia. Mas eu vou fazer a divisão. Vou devolver aqui para elas. Vou devolver aqui para elas. Vamos tirar esse módulo daqui. Vai. Vai新atar todeau. Não desculpa da creça. Tem desculpa regrets. Vamos lá. Vamos orảcer com cola transmissão. Vamos fazer umaída. Vamos colocar esse disco aqui, é um disco muito pequeno, então vou abrir uma outra caixa, é um disco muito pequeno, então vou abrir uma outra caixa para coletar um disco e poder doar para elas. Vamos abrir a entrada, pegar um pouco de geoprópolis, colocar aqui na entrada, está bem fresco o geoprópolis. Bom. Um pouquinho de cera aqui caiu também, pode colocar um pouco de cera. Aqui já é suficiente. Bom, agora vamos dar atenção a esse módulo que ficou... Aqui teve o disco de cria mexido, eu vou fazer uma cama para poder sentar esse disco. Bom, essa divisão aqui não foi muito boa, às vezes acontece, mas dá para fazer. Foi uma divisão que não podia ter esperado um pouco mais para fazer essa divisão. Então, ela deu sinal de que estava boa, mas os discos ainda estão pequenos. Vamos colocar esse aqui. Vamos tentar coletar um disco de cria dessa colônia e, se possível, também realizar a divisão criação dela. Então, vamos vir por baixo para ver como estão os discos de cria. Um... 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 Vamos lá. Bom, tem pouca cria também. Deixa eu ver se eu consigo tirar pelo menos um disco. Pronto, um disco de cria está aqui. Bom, é suficiente. Eu só vou fazer a tirada de um disco, esperar ela se desenvolver um pouco mais. Para tentar fazer uma divisão. Durante a divisão saiu uma princesa de Guaraipo. Dá para ver se é uma princesa e a gente vai pegar ela e aproveitá-la para fazer... A gente fez essa divisão aqui agora e a gente vai introduzir essa princesa. Pronto, ela entrou. Então, em breve, ela vai assumir essa colônia. Provavelmente, né? Ela vai disputar e provavelmente vai assumir essa colônia. Bom, vamos adicionar esse disco de cria que é de uma outra colônia só para dar um reforço. Já que esse módulo ficou com um disco muito pequeno. A gente quer garantir que elas vão ter abelha, que vai ter abelha suficiente. Bom, mas tem bastante campeira. Já vai ser suficiente. Bastaria aquele pedacinho de disco para ela se desenvolver. E agora que ela tem uma princesa, ela vai fácil.